MULTIPLICA São dois peixes e cinco pães, mais de cinco mil alimentou E o Deus que operou no passado, opera hoje também Multiplica, Senhor, multiplica, a farinha da minha panela O azeite da minha botija, multiplica, Senhor, multiplica O profeta Elias teve grande compaixão Daquela pobre viúva, então fez uma oração Orando ele pediu a grande multiplicação Multiplica, Senhor, multiplica, a farinha da minha panela O azeite da minha botija, multiplica, Senhor, multiplica O pedido de Elias, Jeová lhe respondeu A farinha daquela viúva, o Senhor abençoou A botija de azeite, também o adulto transbordou E o Deus de Elias, também é o nosso Deus Multiplica, Senhor, multiplica, a farinha da minha panela O azeite da minha botija, multiplica, Senhor, multiplica O azeite da minha panela Adeus, irmão Adeus, irmão Adeus, irmão Eu vou partir Vou viajar Orem por mim Orem por mim Levo saudade Dos meus irmãos Pois muitas bênçãos Eu recebi Orem por mim Orem por mim Vamos viver Orem por mim A cantar Que maravilha Nós viveremos Eternamente Eternamente No céu de luz O meu Jesus Adeus, irmão Eu vou partir Eu vou partir Eu vou partir Vou viajar Vou viajar Orem por mim Orem por mim Pois muitas bênçãos Eu recebi Eu vou partir Seja Ó Senhor, desperta o teu povo Para ele se alegrar A Bíblia diz, ela não pode falhar Operando, alguém impedirá Não há doença, não há problema que resista Quando crente de madrugada busca Deus Não há doença, não há problema que resista Quando crente de madrugada busca Deus Ó Senhor, é o meu pastor E nada me faltará Meu amigo, e você está enfermo Aceita Cristo e Ele quer te abençoar Não há doença, não há problema que resista Quando crente de madrugada busca Deus Não há doença, não há problema que resista Quando crente de madrugada busca Deus A Bíblia diz, ela não há problema que resiste A Bíblia diz, ela não há problema que resiste A Bíblia diz, ela não há problema que resiste A Bíblia diz, ela não há problema que resiste A Bíblia diz, ela não há problema que resiste Vejo o povo sofrendo, porque rejeitaram a mensagem de amor, vejo os fiéis subindo, cantando o hino, de glória a Deus, vejo um anjo descendo, que maravilha, no céu vou morar. Vejo um anjo descendo, que maravilha, no céu vou morar. No céu eu vou contemplar, o rosto do meu Jesus. A rua calçada de ouro, com os anjos no foro, eu irei cantar. Os salvos com Cristo no céu, irão viver somente a cantar. Vejo um anjo descendo, que maravilha, no céu vou morar. Vejo um anjo descendo, que maravilha, no céu vou morar. Vejo um anjo descendo, que maravilha, no céu vou morar. Se inscreva no canal 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 E aí Meu Jesus Se inscreva no canal Oh meu Deus E aí E aí Meus queridos irmão E aí 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 Se queres morar no céu, você tem que obedecer Fazendo o trabalho que o Senhor mandou fazer Aquele que confia em Deus não cai Aguarda Jesus, não leva até o pai Aquele que confia em Deus não cai Aguarda Jesus, não leva até o pai Desperta a mortidade no trabalho do Senhor Procura trabalhar pra ajudar o teu pastor Aquele que confia em Deus não cai Aguarda Jesus, não leva até o pai Aquele que confia em Deus não cai Aguarda Jesus, não leva até o pai Aguarda Jesus, não leva até o pai Eitava Lázaro, o mundo enferma em sua casa E sua família com isso muito chorava E avisaram a Jesus que muito amava Mas Jesus sabendo ficou lá onde estava Com quatro dias Jesus Cristo lá chegou E vendo Lázaro com poder ressuscitou Com quatro dias Jesus Cristo lá chegou E vendo Lázaro com poder ressuscitou Foram dois dias Que Jesus que Jesus por lá chegou Mas depois partiu Mas depois partiu E vendo Lázaro com poder ressuscitou E vendo Lázaro com poder ressuscitou Música 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 Eu com gozo e alegria Eu canto neste dia Música 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 Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Que Deus seja contigo Em todo o teu viver Música Senhor abençoar A família deste lá Quero ver Quero ver todos a cantar Aleluia Aleluia Sem fechar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Que Deus seja contigo Em todo o teu viver 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 Pedro sempre foi um homem Quem se confiava Mas Jesus sabe em que isso avisou Que isso não adiantava A educar o cantão E Pedro logo lembrou Que negou seu mestre E com remorso chorou Certo e sem dor no estádio Procurou-lhe avisar Conteis que o galo cante do pai Seu nome três vezes negar Quando o galo cantou E Pedro logo lembrou Que negou seu mestre E com remorso chorou É, por remato e 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 chorou